Música Muito boa noite pra você que acompanha a TV Informativo nesta noite E tá começando agora mais um Frequência, é isso aí E hoje com muita música, cultura e informação pra você, você vai curtir bastante Primeiro a gente vai aí apresentar um clipe que pra mim é um dos melhores aqui do Frequência O Tenente Cascavel vai aparecer agora no clipe, confere aí Música Música Se eu penso em Beatles, ela é óleo do deslado, eu quero três, ela vem de seis e nove E sempre quando chove me abraça Se eu tenho frio, ela é o meu verão, ando voando e ela põe meus pés no chão Ela é meditação e cachaça Ela sabe o que eu preciso, o paraíso de improviso Tudo que ela me dá, me faz tão bem Música Ela tem o que eu quero, muito mais do que eu espero Tudo que ela me dá, me faz tão bem Música Se eu tenho medo, ela é meu carisma Se eu tô de lado, ela me escuta no divã Traz o amanhã com o gosto de agora Se eu penso em Van Gogh, ela derrete os girassóis Fico carente, ela aparece nos lençóis E resolve o meu dia na hora Música Ela sabe o que eu preciso, o paraíso de improviso Tudo que ela me dá, me faz tão bem Música Ela tem o que eu quero, muito mais do que eu espero Tudo que ela me dá, me faz tão bem Música Se o mundo acaba, ela é outra dimensão Ela é a santa e lidera a procissão Se eu tenho fome, ela é o banquete da estação Na minha banca, ela é a última edição Amor que não tem quem disfarça Música Se eu tenho frio, ela é o meu verão Ando voando e ela põe meus pés no chão Ela é meditação e cachaça Música Ela sabe o que eu preciso, o paraíso de improviso Tudo que ela me dá, me faz tão bem Música Ela tem o que eu quero, muito mais do que eu espero Tudo que ela me dá, me faz tão bem Música 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 É isso aí, é um som bacana, né? Pois é, agora a gente vai então com a agenda Mas Up Porque o som está todo preparado para o final de semana também, né? A gente vai saber agora as festas que ocorrem no Vale do Taquari É contigo, Doug Música Música Fala galera, mais uma semana recheada de baladas São as dicas do Mas Up aqui na TV Informativo Sexta-feira então tem City Live com a Festa da Sirene Quem agita a pista são os DJs Esqueminha e Sexta Já na Spritz rola o som de Alemão Ronaldo e banda E também dos residentes da casa Sabadão tem Apple Club com o show do grupo Pode Chegar Também a convidada Nicole Baldwin e os residentes vão estar fazendo a sonzeira Na Mimi em Teotônia rola o Super Show Nacional Com o grupo Jeito Moleque Quem faz o som de abertura é o grupo Jeito Casual de Estrela Também vão estar por lá nas picapes os DJs André Santana Anderson, Maurinho, Rangel Felipe e o Pierre Na Spritz em Lajado rola muito o sertanejo universitário com a dupla Sandra e Cícero Também por lá o Projeto DNA, o Léo Braga e os residentes da casa Domingueira também tem Linha Hansel e Venâncio Aires com a festa do brinde Isso aí, a festa do brinde vai estar agitando a galera com toda a equipe da AudioSom Segunda-feira é véspera de feriado e na Santa Fé tem feriadão Santa Fé, edição Farroupilha No palco a banda Superprodução e nas picapes o DJ Baby Na Spritz rola muita sonzeira com o Joel, Carlos e banda e os residentes da casa Em Arroio do Meio, no União Acústico, rola a balada Planeta Eletrofunk Chique Por lá, show nacional com MC Catra e ainda vários DJs vão agitar a pista Quer saber mais? Acesse mazup.com.br Clica na agenda e fica bem informado E a gente se vê semana que vem, valeu! Bacana, notou tudinho? Pois é, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial Mas logo a gente volta porque ainda tem dicas, tem boletim e tem mais música aqui no Frequência Abatedouro Recanto do Vale Produtos com alto padrão de qualidade Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor Coelho considerada carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol Conheça nossos produtos www.recantodovale.com Abatedouro Recanto do Vale Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário Música Quero comprar eletrodomésticos Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar móveis Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar eletroeletrônicos Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar material de construção Na CETEL é sempre mais fácil CETEL, sempre mais fácil de comprar Invista na beleza das rochas ornamentais Uma beleza eterna Decorberine Mármores e Granitos Traz para você uma infinidade de opções Na hora de construir ou reformar o seu espaço Seja na sua residência ou escritório Sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto Decorberine Mármores e Granitos Em Lagiado na RS 130, quilômetro 71 Alimentos fresquinhos Direto do campo para a sua mesa Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lagiado Sua saúde e seu bolso agradecem É o governo de Lagiado incentivando a agricultura familiar E contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses Governo de Lagiado, compromisso com a comunidade Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas São milionários como você Que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lagiado Doe sangue regularmente Ligue 3748-0442 E agende a sua doação Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lagiado Em prol do Emovare A Câmara de Vereadores de Lagiado 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 A Câmara de Vereadores de Lagiado